De forma que o item 7 será deliberado apenas no período vespertino, de forma que posso chamar o item 8, processo 48.500.584.2014.12. Reajuste de tarifa anual da cooperativa de distribuição de energia elétrica de Arapoti, a partir de 30 de junho de 2014, diretor relator do atuando Trapetone. A cooperativa de distribuição de energia elétrica de Arapoti atende 895 unidades consumidoras e tem um faturamento de 5 milhões de reais. A resolução 1.567.2013 homologou o resultado do reajuste de 2013 da CERAL e o reposicionamento da permissão adicionária resultou em 18,02%, sendo 19% relativo ao cálculo econômico e menos 1% relativo ao financeiro. E pelo ofício 21 de 23 de maio, a CERAL apresentou a proposta de ajuste tarifário de 9,91%, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei nº 9.427, de 1996. Em 20 de junho, a SRE emitiu a nota técnica 215, fundamentando o ato administrativo agora a ser publicado, ou seja, referente ao cálculo do processo tarifário. E a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e referendou. O índice de ajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da CERAL, a partir de 30 de junho, é de 1,17%, dos quais 1,07% corresponde ao econômico e 0,10% corresponde ao financeiro a ser devolvido nos próximos 12 meses. O efeito médio das tarifas é de 2,18%, sendo 2,27% para alta tensão e 2,14% para baixa tensão. A diferença entre o reajuste médio calculado de 1,17% e o efeito médio deve ser a retirada de componentes financeiros do processo anterior. Os fatores considerados no reajuste, nós temos que o percentual médio IRT econômico foi de 1%, 0,07%, e a tabela 2 apresenta a discricionariedade desses cálculos. Nós temos que a participação no IRT da parcela A é de 0,46%, é o número aqui que destoa, senhores diretores, os que estão julgando, o que desejamos para todos os casos. Uma parcela A negativa. O encargo setorial responde a 0,90%, compra de energia, que é o que tem sido o principal impactante em todos os processos julgados, acima de 10, aqui está com 6,35%, e o que o principal responsável por fazer, conduzir a parcelar um valor negativo, é o transporte da energia, vou explicar, de menos 7,71%. Isso faz com que a parcela A seja negativa, de 0,46%. E a parcela B, 1,54% positivo, que conduz a um reajuste anual de 1,07%. Aí vem a dinâmica dos financeiros, financeiro que confunde aqui a interpretação dos resultados. Por aqueles que não são muito afetos aqui ao processo tarifário. Então, nós temos um total de financeiros a ser incluído nessa tarifa de 0,10%. Então, feito o cálculo do IRT econômico, 1,07%, inclui o financeiro de 0,10%. Então, alcançamos 1,17%. E nós temos a retirada de um componente financeiro negativo. Isso faz com que o efeito médio alcance 2,18%. Então, na parcelar, nós temos que o custo de aquisição de energia sofreu uma variação de 30,10% em relação ao processo anterior, e tendo variação tarifária de 6,35%. E aqui o principal ponto é que a empresa é suprida pela Copel. Copel, que teve o seu processo julgado hoje. E isso fez com que a energia que era adquirida por R$ 42,78 passasse a ser, representasse R$ 56,50. E o custo de transporte de energia sofreu uma variação de 28,40% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma redução de menos 7,71%. E essa variação justifica-se pela redução das tarifas de uso da supridora RGE, que refletem os resultados da audiência pública 108,2012, que alterou a metodologia de cálculo da tarifa de uso do sistema de distribuição, modalidade de distribuição, conforme a resolução normativa 607,2014, que alterou o módulo 7 do PRORET. A nova metodologia considera os custos específicos do atendimento à distribuidora acessante relativo ao nível de tensão em que ocorre o acesso e a forma de uso dos ativos da distribuidora acessada, uso exclusivo e compartilhado. Aqui em outras palavras, a metodologia anterior foi um avanço à audiência pública 108. Essas distribuidoras que são supridas por outras distribuidoras, elas pagavam o acesso mais elevado, na tensão mais elevada, que era o caso que a Aceral pagava para a Coppel, que a Coppel tem instalações de tensões elevadas. Entretanto, a Aceral, para atender a Aceral, era utilizada instalações de tensão menor, a um custo mais baixo. E o que a audiência pública fez, e aqui nós já vemos o efeito positivo da audiência, é tornar a questão realista. Se a Aceral usa um nível de tensão, que o consumidor da Aceral seja onerado pelo nível de tensão que a empresa usa, e não por aquele maior nível da Coppel. Em outras palavras, foi isso a audiência pública 108, que foi aprovada, e agora nós temos aqui o reflexo. E aqui é um caso, digamos assim, excepcional, porque era uma distribuidora que estava pagando um nível de tensão mais alto, e diante das novas regras, passa a pagar um nível de tensão mais baixo, que promove o acesso na Coppel, e isso faz com que haja uma redução significativa no uso do fio, o que conduz uma parcela A para um valor negativo. E associado a isso, também temos a questão do custo de aquisição de energia pela Coppel, considerando os descontos que a empresa faz, por ser uma cooperativa, pode-se observar que o valor unitário da energia está bem abaixo do que é praticado. Sobre a parcela B, ela é atualizada pelo fator X, aqui no caso, por ser cooperativa, não é mais o IGPM, é o IPCA, as regras do processo tarifário de cooperativa, então é a variação do IPCA entre junho de 13 e maio de 14, a batida do fator X, a excega, que segue a lógica do fator X. E no caso do fator X, foram considerados os componentes PDIT estabelecidos na última visão tarifária, de 1,15% e 2%, faz com que seja subtraído, então, os 3,15%. E nós temos o gráfico, com a composição da receita da permissionária com tributos, Então, nós temos um custo de energia, que é um gráfico que já denota esse incentivo que a cooperativa tem na questão da aquisição de energia. A gente observa que o custo da energia representa 23,6%, o custo da transmissão 16,7%, encargo setorial 5,6% e CMS 13, ou seja, os tributos 13,3% e o custo da distribuição alcança 40,8%. Agora, temos que ter presente, senhoras e diretores, que a gente está tratando aqui de uma cooperativa com 895 unidades consumidoras. Então, de fato, é uma situação muito excepcional e que foge completamente a regra. Daí o porquê dos resultados específicos a essa situação, ou seja, temos menos de mil consumidores. Sobre os componentes financeiros, a gente destaca a concatenação da cor de energia, que contribuiu para um aumento tarifário de 2,15%. Destaca-se ainda o componente financeiro relativo ao recalco da revisão anterior, o impacto de menos 2. O componente justifica-se, pois houve atraso na realização da revisão tarifária em 2012 e no reajuste 13. No reajuste anterior, a diferença de receita decorrente do atraso da realização do processo foi apurada e atualizada mensalmente, perfazendo um valor de R$ 925 mil, já atualizada pela SELIC para junho de 2014, e visando manter a estabilidade tarifária, atenuando os efeitos desses itens no atual e no próximo processo tarifário. A SRE propôs a inclusão neste reajuste de 10% do valor apurado. E o gráfico 3, ele apresenta a tarifa contextualizada. Então, nós temos na linha vermelha a CERAL, a tarifa da CERAL. Nós temos na linha azul a tarifa da COPEL. Nós temos a linha laranja e verde, variação de IGPM e IPCA. Aqui é a janela de junho de 2011 a junho de 2014. A gente observa, na linha que o Romeu comentou no processo anterior, na busca de se acabar essa distorção entre suprida e supridora, os efeitos já aqui no gráfico. Ou seja, até janeiro de... Até 2013, nós tínhamos uma tarifa da CERAL superior à tarifa da COPEL. E agora o processo se inverte, sendo a tarifa da COPEL pouco maior que a tarifa da CERAL. Ressalta-se que, apesar dos percentuais de reajuste do atual processo tarifário, verificou-se, em média, a redução tarifária em relação às tarifas vigentes em 2011 e 2012. E evolução após 2013, inferior à variação do IGPM e IPCA. Em outras palavras, a tarifa que está sendo estabelecida agora para os pouco menos de 900 consumidores da CERAL é inferior ao que esses consumidores paragravam em 2011. A comparação entre o proposto e o calculado. Nós temos que as quais diferenças foram encontradas no custo de transporte. O COOPER missionário projetou em 1.492.000.000. A CERAL calculou em praticamente metade, 887.000.000. E o custo de energia comprada, que foi pleiteado, em 1.106.000.000. E a NEL calculou em 1.253.000.000. Então daí, porque a discrepância de um percentual do pleito da empresa bem maior do que o calculado para a NEL é a questão da majoração do transporte da energia. Ou seja, o transporte caiu mais do que a empresa previa. E nos financeiros, a CERAL pleiteou o ajuste decorrente da diferença entre os valores de demanda considerados no processo anterior, quando se atribuiu o montante de ponta como 172% da fora-ponta e os efetivamente medidos. O montante de demanda de ponta correspondente a 72% da fora-ponta foi obtido seguindo o mesmo procedimento de construção das tarifas na modalidade convencional, haja vista que não existia histórico aberto em ponto e fora de ponta da permissionária. A CERAL diz, argumentou que o montante medido foi superior à cobertura e solicitou R$ 89.916,00 de compensação. Destaca-se que a permissionária não considerou, todavia, que o valor de cobertura tarifária, ao ferido nos últimos 12 meses, diferiu o valor apurado em DRP no último processo em função do crescimento de mercado, assim, quando calculada a neutralidade da parcelar, considerando tanto os custos de energia e de uso de rede frente ao crescimento de mercado, a diferença de receita se reduz para R$ 38.880,00. Considerando que o risco inerente à contratação do serviço de transporte de energia e de variação de mercado são próprias à atividade da permissionária e que nos anos anteriores não foram realizados ajustes compensatórios posteriores, quando o valor da receita oferida foi maior do que os custos efetivamente corridos de parcela A, o componente financeiro solicitado pela permissionária não foi reconhecido pela SRE no atual cálculo tarifário. Ressalta-se ainda que se trata de valor não significativo, com impacto de 0,7%, e que o uso dos valores projetados da demanda no horário ponta e fora ponta apenas se deu no processo anterior, pois não havia histórico de valores faturados de demanda ponta e fora ponta. E sobre a subvenção, a questão do repasse devido aos descontos das políticas públicas, na competência de junho de 2014 a maio de 2015, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras Aceral é de R$ 70.351,39, já considerando a diferença do processo passado. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48500-00584-2014-12, voto pela emissão de resolução homogatória, com uma minuta anexa a fim de homologar o IRT da Seraudis em 1,17%, a vigorar a partir de 30 de junho de 2014, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 2,18%. fixar a tarifa de energia e a tarifa de uso do fio, fixar o valor da cota de CDE e homologar R$ 70.351,39, o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras, de modo a custear descontos retirados da estrutura tarifária. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o IRT da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Arapoti, Seraudis, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,18%, sendo 2,27% para os consumidores conectados em alta tensão e 2,14% para os consumidores conectados em baixa tensão. Também fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da Coppel, da Seraudis pela Coppel Distribuição, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa e homologar em R$ 70.351,00 o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da Seraudis, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.